Olá pessoas, aqui é o Léo e bem-vindos ao meu canal. Quero pedir que sigam também as outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar de um perfume totalmente fora do radar. E que parece que bebe da fonte do rei de todos, o King Aventus. Estão preparados para saber de quem eu estou falando? Então vamos lá! Então aqui está o arsênico Quinto Canto by Terence. A apresentação bem bonita, vou mostrar para vocês aqui agora. 100 ml, é um perfume na concentração Estrada de Parfum. E aqui atrás já tem a pirâmide olfativa, em inglês. E aqui no caso é mais uma contra apresentação, mais uma proteção para o perfume, né? Que a joia está guardada aqui, ó. Estojo muito bonito, lindo, camuçado. Vou mostrar ele aqui em pé para vocês. Deitado nessa caminha muito bonita e sofisticada. Tudo aqui exala glamour, né gente? E aqui tem algumas informações sobre ele, tá? Estava tudo em italiano, se não me engano. Falando sobre a coleção, etc e tal. Vou tirar agora o frasco da caminha. Para mostrar para vocês. E o frasco acompanha a beleza da apresentação. Essa parte aqui também é de camussa. Tampa bem pesada, tampa bem pesada. Mostrando aqui a tampa, ó. Bem linda. O borrifador, vou mostrar para vocês aqui agora. Excelente o borrifador, tá? Ó, eu vou começar falando sobre a pirâmide olfativa dele. E talvez ela soe familiar para alguns de vocês. Ele tem na sua saída a bergamota, o abacaxi, a groselha vermelha e a maçã. E no corpo ele tem o nargomota, o óleo de cipriol, vidoeiro, cedro, patchouli, benjoim, fava tonka e o jasmin. E no fundo ele tem o musui de carvalho, o almisca e o âmbar. E aí? Várias notas em comum com alguns perfumes que a gente ouve bastante falar, né? Por exemplo, o Aventus. O Órion, também não vou falar muito aqui. Nem mostrar a apresentação toda, porque tem resenha completa dele também. O Rassivar. Vou mostrar aqui também o Cedraboaz. Poderia ainda estar citando alguns outros perfumes que não são exatamente de nicho. Supremacy, não só Intense de Afinar. O Clube de Nuit Limite Edition ou de Parfum Intense Man. Mas vamos falar um pouquinho mais propriamente do arsênico Quinto Canto. Que quem assina essa fragrância, que é o Paolo Terenzi, que é o mesmo perfumista que assina o Órion de Tiziana Terenzi. Essa fragrância foi lançada em 2017 e é considerada compartilhável. E o primeiro contato que eu tive com o perfume, logo quando eu borrifei, rapidamente, eu senti aquele abacaxi que me remeteu diretamente ao Aventus. Traz aquele aspecto levemente cíclico através da bergamota, entregando uma nuance bem frutada com a groselha vermelha, a maçã e o abacaxi. Essa saída é encantadora. Nossa, que sensação boa de um perfume limpo, aberto, encantador. Logo ele vai evoluindo, trazendo a bétula, o vidoeiro, que entrega, assim, uma faceta mais fechada, levemente esfumada. E após este momento, continuando a sua evolução, em junção a essas notas que eu acabei de mencionar, apareceu uma nuance levemente mentolada. E à medida que o tempo vai passando, a Nargomota, junto com o Beijoim, vem trazendo nuances balsâmicas e levemente resinosas. Também com uma fava tonka, que traz um certo dulçor, mas ambarado, na verdade, um dulçor levemente amadeirado. E um fundo com muso de carvalho, que ainda entrega, assim, aquele aspecto levemente verde, com um toque almiscarado. Eu fiz questão de borrifar o arsênico aqui, o Aventus aqui, aqui está o Rassivad Nishan, e aqui está o Órion, né? Para pegar as diferenças e semelhanças dos perfumes com um pouco mais de clareza. Olha, eu estou com o perfume aqui já, mais ou menos, na secagem, né? No corpo, já para o fundo das fragrâncias. E eu vou falar para vocês as diferenças dessa secagem. E vou borrifar novamente, para pegar a saída de cada um aqui, nesse momento que o perfume é borrifado. Então, ó, arsênico, Aventus, o Órion, e o Rassivad. Então, o que eu posso colocar para vocês? Lembrando das características do Aventus, né? Eu digo para vocês que o que esse perfume entrega aqui, neste momento, que diferencia bastante ele do Aventus e dos outros. Então, é um aspecto mais verde e mais resinoso. Enquanto o Órion, é um aspecto totalmente mais frutado, bem puxado mais para o lado da maçã mesmo, a maçã mais vermelhinha ali, um lado bem mais suculento, mesmo estando aqui na secagem. É lógico que ele entrega também o vidoeiro, o muzu de carvalho, algumas outras notas. Mas, assim, a diferença mais evidente neste momento é exatamente essa, tá? O Aventus, ele traz o lado frutado também, mas aqui é um lado frutado, junto com esse lado mais esfumado, mais do vidoeiro ali, mesmo sendo um lote mais atual. Comparando ele com o arsênico, ele entrega isso. Já o Rassivad, na minha pele, ele se comporta de uma forma que entrega o frutado mais amadeirado, seco, mais musgoso, mais encorpado também, trazendo aquelas madeiras de altíssima qualidade, macias, mas com esse muzu de carvalho bem presente. Então, basicamente, aqui na secagem, é isso que eu pego. O arsênico é um verde mais resinoso, com toque levemente adocicado de resinas. O Aventus mais frutado, trazendo ali aberto, o vidoeiro, aquele aspecto levemente mais esfumado. O Órion totalmente mais frutado, mais suculento, mais divertido, e até mais jovial, talvez. E o Rassivad mais obscuro, mais musgoso, mais amadeirado mesmo. E agora eu vou pegar a saída de cada um, tá? Vou borrifar aqui, ó, novamente, o arsênico, o Órion, o Aventus, e o Rassivad. Vamos lá! Saída deliciosa, frutada, mas já encorpada, já querendo pegar corpo ali, de algo que traz um pouco mais de sobriedade para o perfume. Aventus, mais aberto, mais luminoso, mas já querendo entregar também ali, o lado esfumado, do vidoeiro. O Órion é aquela maçã com mais evidência em detrimento do abacaxi, mas ele também está presente, a groselha vermelha aqui também presente. Algumas pessoas falam de um lado levemente emborrachado no Órion, que eu particularmente não capto, tá, gente? Não capto em nenhum dos dois. E agora o Rassivad. O Rassivad já bem, né, bem potente, né, bem... Já entregando junto com o abacaxi, esse lado musgoso sim aparecendo. Então são perfumes que têm notas em comum, eles têm o mesmo caminho olfativo, então se você gosta e quer perfumes com esta vibe, você pode certamente tê-los na sua coleção, que eles possuem características que acabam fazendo com que eles não sejam redundantes na sua coleção. Mas é importante deixar claro que o arsênico na minha pele, ele teve um desempenho abaixo do que eu gostaria que tivesse. ele meio que compartilha também do mesmo problema ali do Aventus, tá? A projeção, ela é bem intimista, a fixação também não foi tão boa assim, ele projetou por volta ali mais evidente, conseguia sentir ele sem ter que procurar o local onde ele foi aplicado ali por mais ou menos uma hora, né, assim, realmente meio que bem próximo à pele, tá? Ele não chamou muita atenção, eu tive, lógico, um dia apenas de teste e a fixação não conseguia ferir, mas vi alguns relatos, algumas pessoas dizendo que de fato ele não tem um desempenho muito bom, mas tem pessoas que não se importam tanto com isso, né? É um perfume que tem uma construção muito elegante, uma apresentação lindíssima, e caso você não queira a apresentação completa, você pode entrar lá no grupo que eu vou deixar pra vocês nos comentários e também na descrição do vídeo da Império Splits, que lá vocês podem comprar frações do perfume para experimentar na pele de vocês, né, pra testar como é a desenvoltura do perfume. E nós sabemos que pele é um bicho complicado. Às vezes na minha o perfume tem um ótimo desempenho e na sua não, às vezes na sua tem um ótimo desempenho e na minha não. Então o ideal é que realmente vocês entrem lá no grupo. Caso vocês não queiram comprar de imediato, dêem uma observada como funcionam as coisas lá. Os donos estão lá o tempo inteiro, tanto o Maurício quanto o Renato, passando todas as informações necessárias, assim como as pessoas que fazem parte, vão fazendo resenhas de cada perfume que chega semanalmente. É uma quantidade enorme de perfumes bem exclusivos e diferenciados. Alguns seguidores acompanharam um vídeo que eu fiz da empresa a semana passada, né, e acabaram entrando lá, já adquiriram perfume, já deram um feedback positivo, agradecendo, falando que realmente o atendimento é maravilhoso. E o melhor de tudo, super rápido, você não tem que ficar aguardando 20 dias, tantos dias, você compra num dia, provavelmente no outro dia o perfume já é enviado pra vocês com todo o cuidado, com bastante plástico bolha, para evitar problemas, tá? Então assim, é uma empresa que eu recomendo fortemente que vocês conheçam. E olha, assim, além do Acénico, eles têm um vasto portfólio de perfumes que muitos de vocês, às vezes conhecem apenas um contratipo, e de repente gostariam de conhecer o perfume original, nem que fosse num decant de 5ml, para testarem quantos perfumes se parecem ou não. Ah, Léo, mas eu não tenho condições de comprar perfume de nicho, é muito caro. Então, aqui tá a oportunidade de você comprar uma fração, e de repente você se apaixonar tanto por uma fragrância, e sei lá, Ah, poxa, eu vou me organizar financeiramente para adquirir o frasco desse perfume, porque vai ser o perfume da minha vida. Eu vou utilizar outros, vou usar contratipo, vou usar designers, mas eu quero um perfume para deixar ali dentro do meu armário, para quando eu tiver que ir para uma ocasião extremamente especial, eu possa utilizar este perfume, ou até mesmo para o seu próprio prazer, eu tenho muito disso. Às vezes eu tô aqui em casa, e tô afim de sentir um perfume que eu acho fantástico. Eu vou dar uma borrifada, gente, e fico aqui me deliciando com aquela fragrância maravilhosa que me leva às nuvens. Então, gente, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que curtam, compartilhem, deixem aí embaixo o que vocês gostariam de ver por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão a todos, e até a próxima.